Meu filho precisa ver o amanhã, ninja mascarado, Rasengan Correndo como um relâmpago, me nomearion daime Não é o fim, Hirai Shin, eu sou a velocidade Se minha vida precisar de mim, mostrarei quem é o Hokage Ninja lendário, sou sombra do fogo, Minato, Namikage Como flash, teleportando, supera até o Haikage Moza e seninho, chique e fudim, protege minha habilidade Se inimigos avistam a mim, não tem opção de escape Trovão amarela, sou sombra do fogo, quarto e ondai Mesmo com o seu Kamui, eu pude perceber a falha, Hirashi modificado Enquanto o Rasen aniquila, a celeira são a frente, minha tona é preparada Se avistam o Trovão, não tem mais chance de saída E apenas o segundo, eu mudo de localidade, mande sua bijudama Que eu paro, seu ataque reconhecido no mundo, destaque Velocidade, mais veloz do que o Shinobi, líder da Vila, Raikage Movendo como um raio, o cego sem ser atingido, sem ser da Rin, Kakashi Ataque, o Chihubito, menino da profecia, Jiraiya Já me dizia que o destino de um herói a mim já estaria inscrito Em lutar contra a raposa, minha família comigo Tentando evitar que ele, eu sou disposto ao perigo Mas perdi minha mulher e deixei meu filho sozinho Porque também sucubi, vê meu mundo se esvain Mas não foi assim que eu previ Mas escolhi ser Lara, Kyube no Naruto Meu filho, eu queria viver pra ti Mas o destino tinha que ser tão injusto Mas o problema é que eu proceso de esthnologizar